Eu sou o Vagnão O seu professor de estética automotiva O cara que te ensina a cuidar do carro em alto nível Vamos pro vídeo Sintra Fast da Avonix Por que você tá usando ele, Vagnão? Bactericida Tem registro na Anvisa Você acha que tem bactéria aqui? Eu tenho certeza que tem bactéria aqui É que eu sou um cara imune, entendeu? Eu tenho muitos anticorpos aqui na minha vida Já fui pro Iraque, Vietnã Então meu sistema imunológico tá em dia Mas aqui tá cheio de bactéria Você é mero ser humano Teria problemas de estar aqui onde eu tô Eu vou jogar aqui, tá? O Sintra Pro, o Sintra Fast Tem o Pro também Por conta dele ser bactericida e pra ele limpar muito Vou pulverizar aqui Ó, eu vou pulverizar primeiro nessa parte aqui Não vou fazer tudo de uma vez, tá? Porque se eu fizer tudo Quando eu tiver lá Aqui vai tá secando E não pode deixar secar produto, tá? Não pode deixar não Isso aqui é um conceito universal, cara Pulveriza aí o seu produto de preferência Mata todas as bactérias Isso aqui eu tô gastando sem dó Pior que eu pego produto da loja pra fazer isso, né? Nossa, tá até com preço aqui, ó Eu pego da loja pra fazer, ó Quem é que faz isso por vocês? Só eu, né? Só eu O que eu uso aqui é o que eu gosto O que funciona E às vezes eu nem gosto Mas eu tô testando Ó, deixa agir um pouquinho Vamos deixar agir uns 5 minutinhos Pra ter a função bactericida da parada Ó, agressividade, irmão Pessoal, isso aqui é uma escova drill, tá? Isso aqui Isso aqui é uma parafusadeira, tá? Uma parafusadeira da Makita É uma escova drill da Mandala Da Detailer Isso aqui facilita demais, ó Eu consegui fazer 90% dessa parte Só não dá pra fazer lá dentro Eu vou te mostrar como é que faz lá dentro Mas aqui eu consegui fazer tudo, velho Muito mais rápido Economizando braço E limpando muito mais Aqui tem que ser manual, tá, pessoal? Aqui tem jeito não Tô usando uma escovinha de dedo aqui Pra limpar a parte superior Aqui tem volta Cantinho, rebarbinha Tem que ser tudo manual Metir a cabeça ali, olha Vai gravar vídeo, ô trouxa Meteu a cabeça Você pode também usar o pincel, tá? O pincelzinho da Detailer Meu favorito Meu amiguinho Tá sempre comigo E você vai com o pincelzinho Onde você achar Que não alcançou com a mão Tá? Tipo aqui embaixo Aqui, ó Meio ruim Você entra com o pincelzinho ali, ó Agora eu vou te ensinar, ó Limpar Aqui, ó Saída do difusor do ar, tá? Aqui, pessoal Saída, tá? Você vai pegar esse mini-stick aqui Também da Detailer Os melhores acessórios aí Barato pra caramba Tá? Esse aqui é baratinho Ó, borrifa o cintra nele Ó Tô aqui pro chão Porque ali eu já limpei Borrifa o cintra e, ó Vai passando aqui Pra limpar Tá? Ó Tá vendo essa poeiraça aqui, ó? Ó, essa poeiraça Ó Sai tudo, cara Olha que louco Olha que louco É perfeito pra limpar aqui, tá? Minha lista aqui é da Detailer Galera, é o seguinte, tá? Temos que remover o cintra E a sujeira Pano úmido Pano seco, tá? Esse aqui é o úmido Ó, tá vendo que tem resíduo do produto E olha o tanto de sujeira que tá saindo no pano Olha isso aqui Tá limpinho esse pano, tá? Então pano úmido Você vai tirar tanto o produto Como também a sujeira O bom, cara, é que a gente tirou silicone Tirou tudo Ah, tá abandonado 3 anos Tem silicone? Claro, velho Claro que fica silicone Silicone dura pra caramba Passei o úmido Agora eu finalizo com o seco, tá? Por último aqui O pano seco Pra gente tirar Deixar bem sequinho Bem prontinho Olha a diferença que já dá, cara Já dá uma diferença monstruosa Mas não acabou, tá? Não acabou Olha aqui o que a gente tem Olha ali embaixo O que a gente tem Pra cá Eu também tenho a manobra Mano, tem teia de aranha Olha aqui, ó Teia de aranha no bagulho Vamos jogar o Sintra Tá? Jogar bastante Sintra aqui Manopla do câmbio também Haja Sintra, viu? Galera, é o seguinte Se você quiser virar um especialista em lavagem Eu tenho um curso com mais de 100 aulas Focado em lavagem automotiva Cara, é o curso mais completo da história da internet, mano Se você quiser virar um especialista mesmo E obter o conhecimento que ninguém na sua área tem aí Aqui na descrição tem um link Entra lá O curso tá muito barato São mais de 100 aulas Você vai aprender muito Você vai aprender demais, tá? Compra lá, entra lá Tá bem baratinho Vou ver dizer aqui Vou deixar agir aquele 5 minutinhos Vocês vão ver o que eu vou fazer O que eu vou aprontar, cara O que eu vou aprontar aqui, tá? Ó, isso aqui é uma escova-bola, velho Isso aqui cabe certinho aqui, ó Certinho, tá? Pra gente esfregar Se liga aí, ó Da Detailer também, tá? Ó Na manha pra não voar muito produto Ó Ó Cara, tem umas crostas de terra lá Pra não perder muito tempo esfregando Olha aí como eu esfreguei rápido Soltei, desgrudei toda a sujeira Pano, tá? Pano úmido aqui Vamos lá Aqui não vai precisar de mais um pano Vai ser só um não, cara Tem que aproveitar bem aqui o pano Já tá Cara Já tá dando outra cara aqui pro negócio, né? Ó Aqui que um bom produto É uma boa esfregada É uma boa técnica Não fazem Não é cimento não, fi Ó Duoplastic da Evox, tá? Produtinho muito bom pra proteger isso aqui Pra não zoar de novo Ó Vai dar uma cor bacana, tá? Não é pegajoso Não fica feio Na verdade fica lindo Maravilhoso Nossa, Rogério Caiu um pedaço de betinho na sua cabeça Yes Transcrição e Legendas Pedro Negri